As pessoas falam, por que você se veste assim, você acha divertido? Mas eu gosto dessa sensação que eu causo nos outros. Quando eu tô com uma bermuda estampada engraçada, quando uma criança olha pra mim, isso me faz bem, assim, me dá pra ver. É um jeito de se comunicar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Que Loucura Essa? Hoje com o Felipe Veloso. O Felipe é stylist, o que quer dizer isso? Ele veste pessoas. Felipe, quem que você tá vestindo hoje em dia? Eu acabei de fazer a turnê, né, do Caetano e do Gil. Você vestiu os dois, Caetano e Gil. É, na verdade, o Caetano visto sempre e agora o Gil nessa turnê, que os dois estavam juntos. E a Carolina Ferraz, a gente fez a série, o programa dela de culinária. Fizemos a terceira, eu já tinha feito a segunda, fiz agora a terceira temporada e a gente vai gravar agora a quarta e a quinta. O que que é exatamente ser um stylist? Eu sempre falo que... Você não vive só disso, né? De vestir famoso. Não, eu falo que o stylist é aquele amigo que vai pra sua casa te ajudar a se arrumar quando você tem um casamento e não sabe o que vestir. Ai, que delícia. Na verdade, é um olhar externo. Você é uma pessoa que é contratada por uma marca ou por um cantor ou pra organizar e pra coordenar aquela coleção de acordo com o job que eu for fazer. Se for um desfile, se for uma campanha, um editorial. Então, na verdade, é a pessoa que faz essa coordenação das roupas, dos looks e em determinada situação é a pessoa também que centraliza e que coordena quem vai ser o maquiador pra aquele job, quem vai ser o fotógrafo, quem vai ser o diretor de arte. Meio uma consultoria no processo de criação das imagens. Felipe, eu quero fazer duas perguntas ao mesmo tempo. Uma é o seguinte, quando a pessoa vai te chamar, você tem um jeito de se vestir todo muito pessoal. Ela leva isso em consideração ou não. E já vou fazer a segunda emendada. É mais gostoso, é mais divertido vestir alguém com muita personalidade ou é melhor alguém com menos personalidade? Eu acho que essa coisa do meu visual, no início, quando eu comecei a trabalhar, não que me atrapalhasse um pouco, mas as pessoas confundiam um pouco isso. Porque me achavam muito moderno e com uma roupa muito sempre colorida e tinha uma expectativa de que eu só sabia fazer isso. Eu lembro até a primeira vez que eu fui vestir o Caetano, isso já tem uns 15 anos, no Noite do Norte. As pessoas acham que tinha uma expectativa de que ele fosse se abrir a cortina e que ele tivesse todo colorido, alguma coisa estampada e o figurino do show era todo preto, uma roupa bem séria. Mas eu acho que também a medida com que você vai se implantando e se fortalecendo no mercado, as pessoas vão começando a compreender que a sua estética não necessariamente tem a ver. O trabalho aparece mais do que você próprio, né? E com relação a essa coisa de exercitar o que vestir, eu prefiro vestir gente com personalidade. Eu adoro quando elas participam, quando elas escolhem, quando elas sugerem como combinar, porque também acho que essa é a grande diferença de vestir uma pessoa e de vestir um modelo. Num modelo, de modo geral, você imprime o meu gosto pessoal. E quando eu estou vestindo uma pessoa, às vezes eu preciso respeitar o gosto dela, o temperamento dela, muitas vezes até o mudo dela naquele dia. Sei lá, pensei em botar uma saia em você hoje, você fala Ai, Joice, ai, Filipe, eu não queria botar a saia, estou mais com uma calça comprida. Então, isso tudo conta muito. Então, acho que esse exercício, para mim, é mais legal. E tem uma diferença entre vestir homens e vestir mulheres? De um modo geral, mais por uma questão de temperamento, assim, do homem ou da mulher que você está vestindo. Tem pessoas que são mais sóbrias. Agora, outro dia eu fiz uma capa de revista com o Wagner Moura, que é um cara mais sério. Então, você... Eu acho que é legal também exercitar isso. A mulher, às vezes, é mais divertido, né? Tem mais acessórios, mais coisas, tem mais possibilidades. A moda masculina, ela é mais restrita. No Brasil, ainda um pouco mais. As pessoas são mais caretas ou mais sérias nesse sentido. Mas acho que é um exercício diferente. Agora, com a mulher, com razão, a gente se diverte mais. Felipe, dá umas dicas para quem quer se vestir legal. Uma dica, eu diria isso, tentar ouvir a sua intuição, tentar fugir das regras, tentar parar com essa coisa, ah, mas isso eu não posso, isso eu não gosto. Às vezes, você reafirma até o que você gosta através do que você não gosta. Então, também, sei lá, não é uma pessoa de usar colar, mas um dia vamos botar um colar, ver a reação que isso causa nas pessoas e a reação que causa em você. Porque, às vezes, também, a gente se priva de usar determinadas coisas porque a gente acha que não combinam com a gente, ou que não tem a ver com o temperamento da gente, mas que é só um hábito. Um hábito, na verdade, que você mesmo impôs para você. E agora, para terminar, fala um pouco, em curto, como que é o estilo da carioca e como que é o estilo da Paulista. Eu acho que a carioca tem um estilo despojado. A gente não tem o hábito de se vestir. E aí, por isso, vou ter que dizer uma verdade, se mal veste. A carioca, ela lida bem com o short, com o chinelo, com o top, com a informalidade, com esse tipo de ambiente. E a Paulista, acho que é diferente, lida melhor com essa coisa do bem arrumar-se. A gente tem situações aqui mais formais ou mesmo situações onde se precisa ir mais bem arrumado. Eu mesmo, às vezes, venho para cá em uma reunião, quando eu olho, eu estou de bermuda de surf, eu falo, gente, será que pode? Será que pode? É ótimo, depois de tudo isso que ele falou, né? Não, não é, porque eu fico... Na verdade, essa coisa da bermuda de surf é porque eu, quando eu tinha 30 e poucos anos, eu falava, não, quando eu tiver 40 anos, eu vou doar todas as minhas roupas, vou usar uma calça jeans, um tênis e uma camiseta branca e vou virar um coroa chique. E aí, agora, eu já estou com 45 e continuo comprando coisas coloridíssimas. Até hoje, eu trabalho muito, uso muito o short de surf. Eu falo, gente, até quando eu vou poder trabalhar usando um short de surf com 45 horas? Olha, a gente vai ficar aqui rezando para você não virar um nem coroa e nem chique, tá? Para você continuar essa coisa incrível que você é, tá? Que não tem nem nome. Bom, hoje foi um banho, uma aula de estilo com o Felipe Veloso. Eu aqui, pessoalmente, amei, tá? Valeu.